O Ministério do Trabalho e Emprego já emitiu mais de 3.600 carteiras de trabalho durante a Operação Cidadania Xingu em Cidades do Pará. A Operação Cidadania Xingu foi lançada para garantir o desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida nos municípios próximos à área onde está sendo construída a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Além de carteira de trabalho, são emitidos outros documentos como certidão de nascimento, identidade e CPF, além de atendimento em saúde e previdência social para a população.